Evilásio quer vender seu carro. Valdomiro quer comprar a Vista, mas não tem dinheiro. Cabis baixo, Val irá pegar mais um ônibus. Eis que surge em seu caminho a AECarros. Lá você anuncia, financia ou refinancia qualquer veículo com as melhores taxas do mercado, sem pagar intermediação. Acesse o site e veja preço, simule financiamentos ou anuncie grátis. Evilásio recebeu a Vista, Valdomiro pagará bem menos e a Amizate ganhou uma nova integrante. AECarros, 2-1-2-1-0-3-2-2. AECarros, 2-1-0-3-2.